O acidente aconteceu às 1h40 da madrugada na rua 8 do bairro Itaúna 2, na zona sul de Parintins. A vítima, o jovem Jean Carlos da Silva Brandão, de 17 anos de idade, estava dirigindo uma motocicleta quando colidiu com uma viatura da polícia militar. O jovem sofreu traumatismo craniano e foi conduzido aqui para o hospital Jofre Coen, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 6h30 da manhã. O corpo dele foi conduzido ao IML da cidade, onde foi realizado o exame de necrópsia. Nossa equipe conversou com familiares da vítima que querem realmente uma resposta do que aconteceu nesse acidente, se realmente o jovem estava em alta velocidade ou se teve algum tipo de perseguição policial. Já a polícia militar informou que o jovem colidiu porque estava em alta velocidade e a viatura teria sido surpreendida por ele durante esse impacto. O delegado Adilson Cunha adiantou para a nossa equipe que iniciou a investigação desse caso e relatou que ainda é muito cedo para falar alguma coisa, mas em breve a polícia civil vai esclarecer esse acidente. O rapaz tinha 17 anos de idade e não estava usando capacete. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia.